fala meus amigos do youtube que deus abençoe a tua vida hoje tem vídeo novo pra você que busca qualidade de vida que busca uma vida mais saudável e alimentos mais saudáveis orgânicos então esse vídeo é pra você meu amigo se você aprova esse projeto já vai deixando o like não esquece de deixar o seu gostei no nosso vídeo tá certo e de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito vai aí embaixo do lado direito do seu vídeo e se inscreva agora vai aparecer um sininho e você ativa esse sininho aperta clique em cima dele e você vai receber nossas notificações tá certo e compartilha muito esse vídeo com os teus amigos com a sua família com as pessoas que você ama porque o vídeo é incrível é espetacular tá certo então sem mais enrolação vamos ao vídeo bom meus amigos hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui o quiabo que tem muita gente que despreza ele mas não sabe é os benefícios que ele pode trazer pra nossa saúde vamos agora alguns benefícios antes de ensinar pra você como ter isso aqui na sua casa tá certo muito bem galera então vamos agora aos benefícios que o quiabo pode trazer para sua saúde ele tem muitas vitaminas e entre elas estão a vitamina k a vitamina e ea vitamina a vitamina k ea e além de outros minerais ele é riquíssimo em nutrientes o quiabo é e ele possui também gente ácido fólico que ajuda na formação dos fetos pra você que vai ser mamãe gente isso aqui é ótimo ele possui ácido fólico vai ajudar na formação do bebê pro bebê nascer saudável então pra você que vai ser mamãe que está gestante consome bastante cara aqui ó o quiabo tá certo olha só e também ele é um aliado do sistema digestivo melhora a digestão é antioxidante vai prevenir doenças e também funciona como condicionador de cabelo isso aqui a mulherada vai adorar você que usa babosa como condicionador de cabelo gente aqui também funciona da mesma forma quer dizer muitos benefícios e às vezes a pessoa tem pouco conhecimento porque acha que isso aqui é ruim que tem uma gosma que tem uma baba não sei o que mais e aí acaba deixando de consumir o quiabo mas ele é muito bom pra nossa saúde pronto já falei alguns benefícios agora eu vou ensinar pra você como você plantar e ter na sua casa ele é muito fácil de plantar de de ter isso aqui na sua casa muito bem você vai precisar das sementes a semente gente você vai precisar comprar um pacotinho porque quando você vai e compra na feira é o quiabo ele tá verde ele tá assim ele tá dessa forma ele tá verde ainda então as sementes estão prematuras não estão pronta pra se plantar então você vai precisar de um pacotinho assim eu comprei custou uns 50 e as sementes são essas aqui são as sementes você vai precisar de um copo d'água e você vai mergulhar essas sementes em água porque porque elas estão aqui algum tempo dentro desse pacotinho estão para um praça passando por um processo de dormência então demora germinar vai custar um pouco elas nascerem então a gente vai acelerar esse processo deixando elas mergulhadas em água tá certo e assim vai fazer com que ela germine mais rápido e em menos de uma semana você vai ter algo parecido com isso aqui olha só em uma semana você vai já vai ter um cara mais ou menos assim aqui é um pé de quiabo você vai colocar você pode plantar é no local fixo como eu fiz aqui neste vaso é que eu sei que era um aqui aonde vem combustível não sei dizer é um balde onde vem combustível cortei e aproveitei para plantar o quiabo então você pode plantar num lugar fixo ele vai se dar muito bem ou pode fazer a mudinha no copinho aqui como eu fiz coloquei três sementes nasceu até agora apenas uma e se nascer todos você escolhe a melhor muda então gente o primeiro passo é esse aqui esse cara ele não é muito exigente ele não precisa de muita adubação se você tiver uma terra preta em casa é uma terra vegetal substrato ele já vai te dar um resultado mais ou menos assim olha só como está florando olha só que coisa linda gente tá vendo só olha só coisa linda então você vai ter um resultado parecido aqui porque eu não adubei muitos aqui entendeu essa terra não foi muito adubado e aqui atrás do pacotinho tem algumas sugestões que você pode usar na adubação como por exemplo o npk aqui 5 20 20 tá certo mas desse jeito que eu estou falando pra você você pode ter um grande resultado tá bom pessoal e agora meus amigos a gente vai pra colheita olha só é bom você usar uma tesoura vai cair aqui mas não tem problema é bom você usar uma tesoura porque isso aqui é bem resistente olha só vamos aqui um colher esse cara aqui totalmente orgânico meus amigos você que é a favor desse projeto está assistindo esse vídeo já vai clica e se inscreve você que não é inscrito já deixa o like tá certo gente porque isso aqui é saúde além dos benefícios é orgânico livre de agrotóxicos e defensivos químicos então só vai trazer saúde para a tua vida aqui galera então essa foi a colheita de hoje é de quiabo totalmente orgânico já falei os benefícios dele para sua saúde então começa a plantar isso aqui na sua casa e outra coisa que gosta bastante de sol quando você plantar ele coloca no lugar que ele tenha bastante luz solar no mínimo quatro a cinco horas por dia tá certo pessoal meus amigos aqui vai ficando o vídeo um abraço para todos e que deus abençoe a tua vida não se esquece de deixar o like se inscrever no canal tá certo então até o próximo vídeo meus amigos e aí e aí Obrigado.